Ele é explosivo, turbinado pra ação Com seu cabelo de fogueira gosta de emoção Copaia das irmãs e seus experimentos Essa é a vida agitada do Johnny Test Ele tem um cão falante para acompanhar Que gosta de café e bota pra quebrar Sua mãe é ocupada e seu pai é negozão Se a bagunça é total, o nome é desterrida Rindo dois, rito-feira federais Radical do Mauro na cabeças glaciais Furilões, alegria, o caminho foraz Quase pode ser um garoto normal Quase pode ser um garoto normal Quase pode ser um garoto normal Quase pode ser um garoto normal, mas é Quase pode ser um garoto normal, mas é Quase pode ser um garoto normal, mas é Johnny Test Johnny Test Johnny Submarino Versão Brasileira Delarte Rio Praia com Mariscos Proibido Cães Orquibeli Praia Clube Pai, por que chegamos tão cedo? A água nem acordou ainda Se quer escolher um bom lugar, você tem que chegar, hein? Cedo Aula de santo? Na minha frente não, moço Desculpe, mas neste lugar já tem gente Isso deve proteger vocês por uma hora E não esqueça, o piquenique em família é seis horas Em ponto, chegando a hora, vocês vão sentir o cheirinho Agora vão se divertir E lembrem-se, nada de refrigerantes, nem balas, nem experiências científicas ameaçadoras Podem ir Ô, Duke Eu encontrei Uma lata Tinha outra lá embaixo Se eu pudesse respirar embaixo d'água, eu cataria uma tonelada de latas Venderia e compraria a nossa própria ilha Sonha, meu garoto Um garoto que tem irmãs gêmeas e super gêmeas pode fazer mais do que sonhar Oi, Duke O que ela tem que nós não temos? Um rosto lindo, bronzeado perfeito, dentes brancos e fortes Qual é? Nós temos... Dentes brancos e fortes? Vocês precisam de um bronzeado perfeito, todos ficam melhor com bronzeado Quase todos O Johnny tem razão Se fôssemos mais pálidas, seríamos transparentes Então, pegamos um bronze e depois pegamos o Gil Vocês precisam de um bronze e eu de guelras, membranas nos pés e nas mãos Adoraríamos ajudar, mas estamos tentando ganhar o amor do Gil Não fale mais nada Gil, minhas irmãs amam... Vamos ajudar O processo de conversão da água começa em ter menos dez segundos Nove Oito Vai direto pra parte boa Três, dois, um Eu não acredito que vocês transformaram seu irmão em peixe Eu gostaria de oferecer a vocês duas a minha opinião Mas, o que é peixe? Eu não consigo respirar Agora, vamos trabalhar no bronzeado perfeito pra impressionar o Gil Trabalhe no bronzeado a seu modo, que eu trabalho ao meu modo Quer explorar primeiro o que? A vida submarina? Aqueles barris de lixo tóxico? Ou aquela civilização secreta envidraçada? Num mundo justo, ele seria o meu duque Ahá! O primeiro spray bronzeador hiper instantâneo do mundo Não foi testado e pode ter efeitos colaterais horríveis Hum... O Johnny já é um peixe, então... Legal você se oferecer pra passar filtro nas minhas costas pra eu não me queimar O que posso dizer? Você é como uma irmã Peraí! Temos a regra de uma não fazer experiência secreta na outra Mas isso só vale no laboratório E é só um spray bronzeador altamente tóxico que eu inventei Deu certo Quase Quem quer um bronzeado verde? O Gil não vai amar uma garota verde Agora você está vermelha A sua pele parece que muda de cor com emoções diferentes Tente se acalmar Ficou azul! Inventei a loção das emoções! Ah-ah, tá vermelha de novo Por favor, não bata no vidro Os adultos são tão prepotentes na água quanto na terra Ah! Olha! Ali não, lá! Nadia em direção à luz, garoto Eu posso morar aqui? Por favor! Proibido, Cães? Oi, Gil! Puxa vida! Uma garota com pele de caleidoscópio Ah, oi! Meu nome é Gil Moramos na casa vizinha sua há 13 anos Ah, eu perceberia se morasse ao lado de uma aberração super legal Você disse super legal? Brincar com a vida marinha em seu hábitat natural é maneiro Eu tô vendo estrelas E eu tô vendo três criaturas zancadas vindo em nossa direção Mais alguma coisa Nossa moeda da sorte vai nos salvar! Não jogue esmola Ih, não deu certo Corra! Zernad! Terra, PNM! Terra, PNM! Terra, PNM! Cimieta! Um laboratório móvel com o aparelho vira bicho! Legal! Vamos comer um cachorro quente É, graças a nós, há três criaturas marinhas mortais que sobrevivem em terra Temos que pegá-las Concordo plenamente Mas o que acha de um cachorro quente? Hoje à noite, eu tenho uma festa ao ar livre E eu pensei que talvez nós dois... Socorro! Legal Socorro! Vá pro praia-clube e detenha a enguia Vou tentar salvar o guio do tubarão antes que ele vire um saboroso guio a passarinho Guio a passarinho? Aí, amigo, não é da minha conta não Mas por que ficar dando choque nos turistas Se tem uma gatona paquerando você ali atrás? Vamos salvos da enguia mutante! É só um caso de rotina Por um cachorro mutante que fala! Lanches Se aquele tubarão não aquático comer o guio, você vai ser o próximo do cardápio Ô, seu tubarão! O guio tem cara de ser saboroso, mas dá uma olhada nessa baleia encalhada aqui, ó Guio, você está bem? Eu te conheço Ora, eu sou a garota... Com a pele completamente pálida Não, eu não estou lembrado não E aí, Johnny? Sinto muito não ter dado certo Verdade? Não, mas ainda temos que dar um jeito naquele tubarão Então preparem um peixe instantâneo e me encontrem no laboratório móvel Ô, cabeça de martelo! Sai de perto do homem grande que come bem! Vamos mandar essa criatura para o fundo do mar antes que caia de amores pela própria cauda Caio de peixe Duas criaturas malignas já eram, falta uma Vem cá, pessoal, cadê o povo, hein? Sushi em frente à praia Ah, que ironia Ah, eu não sabia que polvo era carnívoro O converter aquazaper tem um ligeiro efeito colateral de canibalismo Por favor, será que pode nos ajudar? Posso, mas eu preciso de um sushi de atum E como isso vai ajudar? Não vai, mas estou com fome Ok, prestem atenção Eu quero que vocês corram em círculos o mais rápido que puderem Peraí Sim, você tem molho shoyu? Podem correr Você é um herói Eu gostaria de lhe dar isso aqui É algum conselho valioso de um sábio antigo? Não, é a conta do seu sushi de atum Especial de hoje, polvo gigante Com licença, mas seu filho destruiu nossa civilização secreta envidraçada do fundo do mar Oh, não poderia ser do Johnny A não ser, claro, que ele tivesse Gellhut Tem razão, desculpe Deve ter sido um outro garoto peixe com cabelo em pé Quem quer mais sushi? A lanchonete fez uma grande promoção de polvo A lanchonete faça A lanchonete 것을 overview A lanchonete fome